Eu escrevi essa coluna, Papinha de Mamão, num momento marcante do início da maternidade, que é quando a gente começa a ter que introduzir frutas e comidinhas salgadas na alimentação da criança. Uma coisa que pode parecer bem corriqueira, na verdade é bem difícil, uma fase complicada na vida das mães, que me fez parar para pensar e fazer uma analogia com a experiência de viver. Nem sempre a gente consegue o tempero correto. Às vezes a gente salga em excesso, em outras a gente é melado demais. Conseguir esse equilíbrio é difícil. E eu concluí que com amor e boa vontade, tudo fica bem mais fácil de engolir. Me diz o que você acha depois. Eu vou ler para vocês Papinha de Mamão. O que pode embriagar mais que boas doses da sua bebida alcoólica favorita? O amor. O amor à vida é urgente, comprime a garganta, adoça e dá a sensação de que você precisa segurar, conter, abraçar para sempre e pegar para si. Dá tonteira e extremos de sentimentos, empolgação e frustração, quase uma bipolaridade. Não na garganta se alterna com a sensação de paz ao respirar, amargor ao constatar as intempéries que surgem, o sal, que não é o que tira o insosso, mas o sal necessário para dar equilíbrio ao doce, ou a pitada de açúcar para tirar a acidez. Ao dar a papinha salgada para o neném que a rejeitava, a tia disse É, bebê, vai se acostumando, porque a vida não é só mamão com açúcar. O pequeno olhou para ela e abriu a boca, para depois engolir o purê a contragosto. E eu, que nunca tinha parado para pensar na expressão mamão com açúcar. Cada fase nova, um aprendizado, uma amostra do que vem pela frente, para quem de verdade vive, observa, absorve. O que pode ser mais tortuoso do que os caminhos errados que desembocam nos certos, sem que saibamos aonde nos levarão? Por que sofremos com certas decisões e acontecimentos e os antecipamos aos fatos? Vá aos poucos, botando cada vez mais sal, misturando tudo para engolir. Se acostuma com isso, filho, nem está tão ruim assim. Sal é bom, sem exageros. Poxa, isso é ruim dessa. Ele tem razão, eu penso. Mas como temos que disfarçar o que nos desagrada para aprender a viver? Conformar-se com a solidão que surge, mesmo quando não estamos sós. A solidão das nossas insatisfações, recolhidas à sombra da ignorância dos outros. Um bem-estar de ressaca passando, mas que aos mais desatentos é apenas um bem-estar. Como se estivesse tudo bem, um dia após o outro. E, como nos alcoólicos anônimos, um dia de cada vez. Assim se eleva a vida, achando a solução para cada equação ou para o obstáculo do dia. E enxergando além, sob o foco que só o amor pode possibilitar. Ou só quem gosta de amar se possibilita. O da certeza de que no final, tudo se ajeita. É como se vivêssemos bêbados, anestesiados, extasiados com a beleza da vida. Deixando para lá, tudo que agride, camufla, salga em excesso. É só crer e deixar rolar. Como se tudo tivesse gosto de frutinha amassada ou fruta do pé. Bem doce e furtivo. Pois com amor, tudo se fortalece. É mamãozinho. Pois com amor, tudo se fortalece.